Qual é o cronograma do usuário da SAP para se adequar à reforma tributária? Olha, Ana, são três ações que eu recomendo nesse momento. A primeira é atualizar o seu ambiente SAP para o S4HANA, ou ao menos para o ECC e HP8. É importante ressaltar que a manutenção do ECC e HP8 vai até 2027. Você pode estender isso até 2030? Pode. Vai ter um despende financeiro em cima disso? Vai. Mas você tem essa garantia até lá. Portanto, minha recomendação nesse momento é migrar para o S4HANA. Então, quando a gente está falando aqui de ERP, do cálculo do imposto. Quando a gente está falando da obrigação acessória, a dica que eu dou é migre do TDF para o DRC, Document Report and Compliance. O TDF também tem a manutenção vigente até 2027. Portanto, a nossa recomendação é que migre para o DRC. E, por fim, migrar a nota fiscal eletrônica GRC para a nossa nota fiscal eletrônica em nuvem, que é o DRC Inbound e Outbound. A nota fiscal eletrônica GRC tem a sua manutenção vigente até 31 de 12 de 2025. E a SAP não pretende estender essa manutenção. Portanto, a nossa recomendação é migre do GRC para o DRC Inbound e Outbound. Já está esses sistemas, esses novos que você está falando, já estão todos adequados à reforma tributária? Olha, a gente está trabalhando forte em cada um deles. Todas as adaptações estão sendo trabalhadas, a gente vai entregar isso dentro do prazo previsto. É óbvio que cada dia que passa existe uma alteração, um lobby, uma mudança dentro da lei, mas a SAP está apta a entregar isso com tranquilidade para os seus clientes finais. A SAP vai ter um investimento muito forte, bastante pesado em relação aos desenvolvimentos, mas isso vai ficar conosco. Por quê? Porque a gente quer simplificar a vida das empresas no momento de adotarem a reforma tributária. Vai mudar muito o sistema de TI? Olha, no curto prazo, eu não digo nem de TI, eu digo até para as áreas tributárias, áreas fiscais. No curto prazo, até 2032, onde você tem esse processo transitório, vai complicar. Porque imagina, você já tem um processo tributário hoje, vigente, que não é elementar. E aí você vai adicionar novos impostos a esse esquema tributário, a esse modelo tributário. A partir de 2032, eu posso afirmar que a vida vai ficar bem mais tranquila. E aí você vai adicionar novos impostos.